Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Dessa Notícias. Acompanhe agora os destaques dessa edição. Como está as ocupações dos hotéis para o feriado, a celebração do Caespe para o próximo domingo e a Páscoa do Parque das Aves. O Dessa Notícias já está no ar. Música Neste feriado de Páscoa, os hotéis de Foz estão sentindo a diferença em relação aos últimos anos, mas de forma positiva, a movimentação está bem maior. Estamos aqui com o Neuzo Rafainha. Ele vai conversar um pouquinho com a gente a respeito da ocupação dos hotéis para este feriado da Semana Santa. Neuzo, fala um pouquinho para nós. Este feriado superou aí umas expectativas, né? Depois de quatro anos aí, o maior número de pessoas na ocupação dos hotéis. Conta um pouquinho para nós como que está sendo então. É, não tenha dúvida, né? O Coelhinho foi generoso com Foz do Iguaçu. Haja vista também o trabalho dos empresários e de todo o trade turístico, que cada dia e que cada ano e cada feriado vem melhorando o movimento de turistas aqui na nossa fronteira. Lógico que são os atrativos, vários, né? Que abriram recentemente, mas também não deixa de se ter o charme de todos os empresários, né? No atendimento e ao turista que visita a nossa cidade. Como que está o número aí então na ocupação dos hotéis? Olha, nós temos hoje em Foz do Iguaçu mais de 150 hotéis, mais de 28 mil leitos. E lógico que se você vier aqui amanhã ou depois, você vai encontrar algum lugar, mas não com aquela facilidade de antigamente. Hoje, Foz do Iguaçu deverá, a partir já de hoje, quinta-feira, Foz do Iguaçu já deverá receber uma média de 20 a 25 mil turistas, que no final darão aí uma média de 30 mil com pousadas, hostels, IRB. Então, Foz do Iguaçu está totalmente lotada. Como que foi então toda essa preparação para receber? Eu tinha essa expectativa já de receber e superar esse número de quatro anos? Sim, a gente está cada dia se preparando mais. Nós temos um centro de capacitação dentro do sindicato de hotéis, onde há vários treinamentos para pessoas que trabalham no turismo, como, por exemplo, garçom, garçonete, mensageiro de hotel, camareiras, enfim, toda a gama de atendimento. O sindicato de hotéis está oferecendo esses cursos e a gente se preparando, cada empresário também se preparando mais, arrumando os seus estabelecimentos e, logicamente, que a gente já sabia desse aumento, porque Foz do Iguaçu hoje está na moda, é chique vir para Foz do Iguaçu, a melhoria dos produtos ofertados, sem dúvida nenhuma, tem deixado os turistas assim maravilhados e, logicamente, que as nossas cataratas continuam sendo o maior ícone de Foz do Iguaçu. Qual que é a importância, então, de todo esse número, esse grande número aí para a cidade? A importância é a movimentação financeira, né, que todos os estabelecimentos, todos os empregados, o município, a recada, enfim, é um giro constante de benesses financeiras que toda a cidade se movimenta. Muito obrigada, Neuze, por todas essas informações. É isso aí, como a gente pode ver, Foz do Iguaçu tem sido um destino turístico muito procurado nos últimos tempos. Volto com você, Jéssica. Acompanhe como está a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado na fronteira a R$ 3,20 na compra e R$ 3,36 na venda. Já o euro está a R$ 4,00 na compra e R$ 4,25 na venda. O peso está a R$ 0,14 na compra e R$ 0,19 na venda. Com R$ 1,00, você compra R$ 1.700 guaranis e R$ 1.600 guaranis equivalem a R$ 1. Alunos do CAESP doaram alimentos e doces para um projeto Um Chute para o Futuro na manhã desta quinta-feira. 260 crianças vão receber os doces da Páscoa. Mais um objetivo foi concluído com sucesso neste clima de Páscoa. E nesta quinta-feira foi a vez do Colégio CAESP fazer a sua boa ação, doando alimentos e doces para as crianças do projeto Um Chute para o Futuro. Há mais de 15 anos o CAESP foi fazer uma campanha de Páscoa Solidária. Então, um pouquinho antes da Páscoa, na quinta-feira, quarta-feira, nós entregamos para uma entidade filantrópica, uma assistência, alimentos, chocolate. Esse ano nós vamos atendendo a entidade de Chutes para o Futuro. É uma campanha que ao mesmo tempo nós estamos ajudando uma entidade e também estamos sensibilizando nossos alunos da importância de estar ajudando as pessoas mais excitadas, que têm mais necessidade que a gente. Então, é mais para sensibilizar, porque eles estão conscientes dessa necessidade, mas muitas vezes não são sensibilizados. Então, essa é a grande função do colégio também. Este projeto atende mais de 260 crianças em seus dois turnos e trabalha todos os dias para ajudá-las a ter um futuro melhor. A importância é grandiosa, fazer de uma Páscoa maravilhosa para a criançada o projeto Chutes para o Futuro. E, além do mais, serem crianças e os professores e, mais uma vez, o CAESP está ajudando o Chutes para o Futuro. Esta ação beneficia ambas as partes e torna a Páscoa de muitas crianças inesquecível. A ideia é mostrar para os nossos alunos, principalmente para os nossos alunos, que existem entidades preocupadas com os outros seres humanos, preocupadas com pessoas que estão com necessidade. E essa é a principal função nossa, né? Como você está se sentindo, então, aí recebendo tudo isso? Bem. Está feliz? Sim, alegre demais. Está gostando, então? Estou. Muito. Para nós é uma alegria tremenda, porque, inclusive, agora, dentro do projeto, eles estão fazendo cri-cri, porque não tinham recebido ainda ajuda para a Páscoa, só de alguns amigos. E agora vão receber essa benção e mais alimentos que foram cedidos para essas maravilhosas crianças aí. A seguir, os horários em pós do feriado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.